Música Ó Deus querido, aqui estamos nós Senhor, nós entramos na tua presença sempre com confiança. Nós sabemos em quem temos crido e que do Senhor vem a vitória. A nossa vida tem sido dedicada ao Senhor. Nós temos nos entregado ao Senhor porque sabemos que este é o caminho que leva ao céu. Num dia como hoje, aliás desde sexta-feira, quantas pessoas que estão se autodestruindo. O que importa é alimentar a carne de todas as maneiras. As pessoas tendem a não valorizar as coisas espirituais. E é por isso que em cada lugar há um número grande de pessoas que alimentam a carne agora. E que valorizam as coisas voltadas para a carne. E nesta mesma época nós sabemos que quantas tragédias, quantas crianças indesejadas, quantas situações, quantos lares destruídos, quantas doenças contraídas. Mas isso não é visto porque o que importa é satisfazer a carne. As coisas espirituais já há uma luta muito grande, então muitos não se voltam para elas. Mas nós estamos aqui, eu me sinto uma pessoa privilegiada em estar aqui, em ver os meus, em estar neste altar. Porque muitos estão embriagados, outros até internados, de tanta bebida, alguns estão tão depressivos já, e quando tudo isso terminar, quanta angústia. Quanta angústia. Mas no nosso caso nós sabemos que essa semente que nós temos plantado, tem nos conduzido e continuará nos conduzindo a um lugar de honra. E quando tudo terminar, nós sabemos que há um lugar preparado no céu para nós. Nós sabemos que nada termina para aquele mal, para aquele que anda com o Senhor. Perdoa as nossas falhas e os nossos pecados e erros. Nos cobre com teu sangue. Mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Corpo, alma e espírito. Pensamentos e sentimentos lava com teu sangue. Nosso consciente, inconsciente, subconsciente, vai lavando com teu sangue. Nos purifica com teu sangue. Passa do teu sangue sobre cada templo, cada líder, cada membro, cada pessoa que está nessa fé, que lançou a sua fé nesse projeto. E que hoje nós estamos aqui no nosso sétimo jejum e último dentro do propósito. E que satisfação, meu Deus. Puxa, quantas semanas estamos aqui lutando? Nós iniciamos o ano nessa batalha, plantando a boa semente, porque nós queremos que esse ano seja o melhor da nossa vida. Nós estamos decididos a viver o melhor ano da nossa vida, a viver coisas que nós ainda não vivemos. Tem muita coisa que nós não vivemos ainda. E eis que farei uma coisa nova. E ela já está surgindo. E nós estamos voltados para esta fé, para decididos que vamos viver essas coisas novas, coisas que ainda não experimentamos, coisas que ainda não vivemos. Nos cobre com teu sangue. E nos ajuda a finalizar esse dia muito bem, Senhor. Nos ajuda, Senhor, com unção, com inspiração, com virtude. Assuma o controle deste trabalho. Eu preciso muito que o Senhor me ajude neste trabalho, neste dia. E ajude a cada um. Nós precisamos concluir este trabalho em honra. E muito bem. Nós começamos bem e vamos terminar melhor ainda. O final das coisas é sempre melhor do que o seu início. E quando há muitas guerras é porque o trabalhar do Senhor está sendo, meu Deus, grande. Nós sabemos que o Senhor está trabalhando na nossa vida. Sabemos que está trabalhando na vida de cada pessoa que aqui está. Eu sei que está no controle de tudo. Muito obrigada, meu Deus, por esses sete domingos. Esse é o sétimo que nós vamos concluir esta obra. Este projeto. E domingo que vem fechamos com ele. Com essa certeza de que plantamos uma semente maravilhosa. E nós sabemos que quando uma pessoa planta no teu reino, ela sempre colhe. Claro que não vivemos de propósito, mas com propósito. E o nosso propósito é de adorar o Senhor independente de situações e em todo o tempo. Sabemos que não podemos parar para descansar do Senhor. Aqueles que param para descansar do Senhor são fracassados. Nós nunca paramos. Nós não descansamos do Senhor. Porque nós sabemos que do Senhor vem a vitória. E nós precisamos estar sempre mais próximos e mais próximos. Como diz a palavra, aproximem-se do Senhor. E Ele se aproximará de vocês. Assuma o controle deste trabalho. Ajuda cada um de nós a concluir neste dia em que vamos tocar no teu corpo, a tocar no teu corpo, participar da Santa Ceia. Nos ajuda a fechar esse dia, meu Deus, em honra, em vitória. Ajuda o teu povo a permanecer firme e a vencer todas as guerras. Abençoa-nos em tudo. Muito obrigada. Aliás, Senhor, quero te agradecer. Porque nós já somos abençoados. De termos chegado até aqui, nós somos muito abençoados. Deus, eu de estar aqui, cada pessoa. Muitos estão em lugares, meu Deus, que vão destruir com a vida da pessoa. E nós estamos num lugar que está construindo a nossa vida. Nos levando a construções de vitórias. Muito obrigada. Eu te glorifico, meu Deus, porque o Senhor nos salvou. E o nosso nome está no livro da vida. Porque a nossa vida está escondida no Senhor. Eu te amo e te glorifico por todas as coisas boas que tem feito por nós. Muito obrigada por esta oportunidade. Eu repreendo obras armadas e preparadas, arquitetadas e planejadas contra nós. Eu desfaço toda a inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos, rituais malignos contra nós. Eu desfaço toda a obra do inferno contra nós. Todas as armações do mundo espiritual, tudo que foi arquitetado no mundo espiritual contra nós, eu destruo no nome de Jesus. Eu desfaço no nome de Jesus. E eu peço, nos cobre com teu sangue. Envia anjos poderosos ao nosso redor. E abençoa o nosso trabalho em todos os nossos templos. Que o relatório final, meu Deus, seja extremamente positivo, com grandes vitórias, Senhor. Ó Deus, que nós possamos fechar, te glorificando como sempre, e te agradecendo por tudo. Muito obrigada, Senhor. Assuma o controle do trabalho e fala aos corações, pra que todos sejam renovados para a glória do teu nome. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. Sente-se por gentileza, por favor. Eu vou pedir a você que pegue a sua Bíblia e abra em 1 Samuel 1. Nós vamos ler do 1 até o 20, que é muito importante. Diga comigo, se o problema não mover a pessoa, não vai mover a Deus. Se o problema não move você, se a situação não move você, se a necessidade, o momento que você está vivendo não move você, não espere que vá mover a Deus. Essa é a realidade. Lembre-se disso sempre. Se o problema não mover você, não vai mover a Deus. Primeiro, a situação precisa mover você. Como uma situação vai mover a Deus se ela não move você? Ah, mas eu estou vivendo um momento muito difícil, eu estou vivendo isso e aquilo, mas isso está a ti, está mexendo com você ao ponto de te fazer lutar. Porque essa é uma pergunta que você tem que fazer a si mesmo. Porque às vezes as coisas estão nos fazendo chorar, lamentar, deprimir, nos jogar na cama, xingar, chorar, fazer um monte de besteiras, eu quero sumir, eu quero fazer isso, mas não te move para Deus. Você quer que Deus seja movido. Todos nós queremos que Deus haja em nosso favor. Mas muitas vezes há pessoas que não estão agindo em favor delas mesmas. então, a forma, o que acontece, ela não toma atitude de fé. Ela toma sempre atitudes na carne. E a gente sabe que se um problema move você para a carne e não move você para o espírito, então, não vai mover a Deus. É por isso que muitas coisas ficam paradas na vida das pessoas por anos a fio. Porque às vezes a gente diz assim para a pessoa, você precisa lutar. Ah, não tenho mais força. Ah, não dou mais conta disso. Olha, você precisa lutar. vamos lutar com Deus. Ah, não tenho mais força. Mas você precisa encontrar força. Você está tendo força para reclamar. Pega essa força que você usa para chorar, para reclamar, para lamentar e toma uma atitude em Deus. Toma uma atitude em Deus. Ah, mas isso e aquilo. então, a pessoa ela age. O problema move ela, mas sempre voltado, ela sempre é movida para o lado que não vai funcionar. E é por isso que algumas coisas ficam paradas, porque você está sempre reagindo da mesma maneira. então, vamos analisar essa história, que é uma história muito interessante. Todas as vezes que Deus nos dá, ela nos ensina muito, porque a palavra de Deus, ela nos ensina a viver. porque nós temos um tempo nesta terra. E esse tempo que nós passamos aqui, nós precisamos aprender a viver e praticar essas decisões, essas atitudes continuamente com evolução. Você precisa evoluir. Está sempre crescendo. porque nós temos um tempo aqui. Eu não sei quanto tempo ainda vou viver, mas eu preciso trabalhar para a minha vida ser boa. Eu não sei quanto tempo você vai viver, mas você precisa trabalhar para a sua vida valer a pena, para a sua vida ser uma vida boa. Porque o problema é que muitas pessoas estragam com a vida, elas se tornam evangélicas e continuam vivendo uma vida terrível. Porque na cabeça de muitos basta se tornar evangélico e minha vida se tornará maravilhosa. Não basta só se tornar evangélico, você precisa tomar decisões na sua vida. Que melhorem a sua vida, a sua qualidade de vida. E se você não faz a sua parte, você faz um monte de coisas e continua tendo uma vida ruim. porque na verdade você não está colocando a força devida para trabalhar todos os pontos que dependem de você, da sua cooperação com Deus, para que a sua vida se torne uma vida melhor, cada vez mais abençoada e bem construída. Então vamos ler agora. 1 Samuel 1. Havia certo homem de Ramatain, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Geruão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de do Efraimita, Zufê. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade, a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor. Então, Eucana era um homem que adorava e sacrificava ao Senhor. Ele não só adorava Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, mas ele tinha atitude de fé e atitudes sacrificiais. Ele sacrificava com a sua vida, ele oferecia ofertas sacrificiais ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rófina e Phineas, os dois filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhos dela. Mas a Ana, olha só, por favor, preste muito atenção nisso. Ana recebia porção dupla, dobrada, uma, a mesma porção que ele oferecia à Penina e a todos os filhos, ele pegava e oferecia só para Ana, para Deus abençoar a Ana. mas a Ana dava porção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor tinha deixado a deixado estéreo. Isso não pesava para ele, o fato dela, numa sociedade onde o valor da mulher era gerar filhos, a dele, essa, não gerava. No entanto, ele a amava pelo que ela era, por certo? e isso não importava para ele, coisa que tinha muita importância naquela época. E porque o Senhor ainda tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Então, tem coisa que entra ano, sai ano e está lá. Mas, olha o comportamento da Ana. sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados, ou seja, ela estava fazendo já um voto de Nazireu a ele. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios não se mexiam, mas não se ouvia, seus lábios não se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu Senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho, nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue a sua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e o seu rosto não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu a luz a um filho e deu lhe o nome de Samuel dizendo eu pedi ao Senhor. Você percebe aqui que por anos por muitos anos parece Eucana lutou sozinho por Ana. Ana não lutava espiritualmente. Ana vivia à base de sentimentos então ela se deprimia chorava não comia e se entregava à situação com isso o problema agravava ela estava cada vez com a autoestima mais baixa se sentindo cada vez mais humilhada porque a sua rival tinha filho todo ano provocava ela cutucava ela de todas as maneiras e ela se deixava levar então aquilo fazia com que a penina crescesse sobre ela Eucana ficava ali no meio daquela situação falava com ela Ana eu não sou melhor para você do que dez filhos eu faço tudo que eu posso o que mais posso fazer Ana tinha a mesma reação penina sempre crescendo porque ela se colocava naquela condição de vítima porque é isso que acontece quando as pessoas se colocam na condição de vítima o diabo cresce as situações pioram as coisas se estendem quando você estica sentimentos e não fé os problemas eles vão se tornando crônicos e aquilo não se define as coisas não são definidas e elas ficam lá e ficam lá porque porque a sua reação em relação ao problema é totalmente emocional não é espiritual quando você age de forma emocional diante da vida você não vai conseguir vencer problemas que estão lá e que só Deus pode agir você não vence o impossível chorando lamentando e se deprimendo essa é a verdade algumas pessoas ainda continuam achando que elas vão vencer seus problemas se fazendo de vítima alimentando alto piedade chorando deprimindo lamentando reclamando da situação porque cada um tem uma reação cada um tem uma reação as vezes a pessoa num caso ela chora no outro ela xinga ela se revolta ela se deprime ela se entrega aquela decepção não era falta de igreja não era falta de sacrifício não era falta de ir ao templo oferecer sacrifícios adorar sacrificar não era falta de nada disso para a Ana ele oferecia porção dupla de sacrifícios então para a vida da Ana tinha muitos sacrifícios feitos por Eucana então o que acontece é o seguinte as vezes alguém luta pelo outro mas aquela própria pessoa não está lutando por ela o Eucana lutava pela Ana mas a Ana não lutava por ela o problema não movia a Ana a lutar espiritualmente ela era movida a chorar a se deprimir a não comia ela chorava e ela não lutava não tinha a guerra espiritual ali não tinha nenhum comportamento espiritual ela era a mesma pessoa todos os anos chorava pela mesma coisa o Eucana fazia a mesma coisa mas não mudava porque a vida da Ana só ia mudar quando ela se posicionasse porque as vezes eu fico vendo que algumas pessoas elas param a própria vida elas param a vida por causa de um problema e elas querem que o mundo lute por elas e alguém tem que lutar então meu marido vai lutar por mim minha mulher vai lutar por mim minha mãe vai lutar por mim o pastor vai lutar por mim bom essas pessoas podem te ajudar mas tem que partir de você toda mudança da nossa vida tem que partir de nós todas as transformações elas vão acontecer por intermédio da nossa fé é por intermédio da sua fé eu oro por você você alguém ora por você mas enquanto você não toma uma decisão de assumir mesmo pegar as rédeas da sua vida tomar as decisões em Deus você se fortalecer em Deus se voltar para Deus com a fé que ele espera que você manifeste a Ana tinha uma fé era uma fé que não movia a mão de Deus sabe aquela fé que não move a mão de Deus ela ia com a Eucana para o templo ela ia ela estava junto com ele quando ele oferecia sacrifício estava mas não partia dela ela era uma companhia e tem gente que é assim ele apenas acompanha o outro ele está junto com o outro mas ele mesmo não luta a própria pessoa não luta ela não assume uma postura e você vê que não adianta é muito bom a gente ter alguém que cuida da gente às vezes quem não sente vontade de ter alguém que cuide de você é muito bom quando você tem alguém que pega a sua causa cuida de você mas a verdade é que nem sempre isso é bom o Eucano assumiu tudo sobre a Ana e a Ana não assumia a responsabilidade sobre a mudança da vida dela e você vê que enquanto a Ana não assumiu a responsabilidade pela mudança da vida dela a vida dela não mudou enquanto ela não assumiu a responsabilidade da vida espiritual dela a vida dela não mudou e isso é verdade enquanto nós não assumimos o controle da nossa vida e não nos posicionamos diante de Deus eu e Deus você e Deus as coisas não evoluem elas vão ficando lá você vai vivendo pela fé do outro pelos sacrifícios do outro pelo apoio do outro aí você tem onde encostar você vê que ela tinha onde encostar porque ela chorava ela lamentava como ela era uma pessoa que se colocava como vítima ela tinha pena dela mesma então ela se sentia humilhada ela era humilhada pela pela penina em contrapartida tinha o Eucana que estava lá mas Ana mas Ana mas Ana ou Ana eu não sou melhor do que 10 filhos para você Ana e estava lá e ela não reagia ela não reagia então até então o problema não tinha movido a Ana para lutar espiritualmente foi por isso que esse problema ficou lá parado tanto tempo porque eu vou dizer uma coisa para você às vezes as pessoas elas jogam sim tem o tempo de Deus tem os testes na vida da gente e etc mas tem situação que tem a ver com o nosso comportamento de fé e você pode ver que não é uma coincidência quando você toma uma posição diante de Deus porque que as coisas acontecem aquilo foi coincidência não foi coincidência foi que naquele momento o problema realmente moveu você a buscar a Deus como Deus espera que você busque algumas pessoas ficam muito tempo inertes elas oram elas oram mas é aquela oração que não sai do cerne não tem espírito na oração a Ana orava a Bíblia nem diz se ela orava ela orou ela orou aqui a Bíblia não diz que ela orava junto com a Eucana a Bíblia não diz que ela orava junto com a Eucana a Bíblia diz que ela ia junto aqui ó todos os anos esse homem subia de sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor no dia em que Eucana oferecia sacrifícios dava porções a sua mulher Penina e a todos os filhos mas a Ana ele dava aqui ó não está falando nada Eucana subia elas iam junto Eucana orava adorava sacrificava Eucana oferecia sacrifícios dobrados por Ana a Bíblia não diz e Ana orava junto e Ana adorava junto e Ana oferecia também seus sacrifícios e Ana 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 não fala nada ela só fala Ana chorava Ana não comia Ana se abatia Ana se entregava Ana vivia chorando Ana após ano após ano Ana chorava e não comia Ana após ano Ana chorava e não comia É isso que fala da Ana Então era a falta dela dela estar fazendo algumas coisas ela estar acompanhando ela a acompanhava Mas ela mesma não lutava E isso tem que entrar na sua cabeça Se o problema não mover você não vai mover a Deus O meu problema não pode mover o fulano tem que mover a mim Porque tudo Deus vai trabalhar de forma individual E a gente tem que ensinar isso aos nossos filhos à família porque todo mundo precisa aprender a lutar suas guerras A guerrear as suas batalhas Travar as suas batalhas Porque às vezes você entrega aquilo para alguém Mas tem que partir de você Às vezes o problema Ele está movendo tantas pessoas na sua casa e não move você Está movendo o Eucana Está movendo a Penina para te atacar Move pessoas de fora para te criticar Move gente para chorar com você Move isso Mas não move você para pegar e reagir Reagir Porque quando eu vou dizer uma coisa para você isso é certo Quando a gente reage espiritualmente em Deus as coisas acontecem Quando você assume uma postura diferente em Deus as coisas acontecem Elas são modificadas na sua vida E isso é incrível E eu penso Estava eu analisando Ana naquele ano Esse é o ano de viver coisas novas Eu creio que talvez de alguma maneira a Ana chegou decidida Esse ano eu vou viver uma coisa que eu nunca vivi Eu penso que ela viu as pessoas Eu penso Aí estou conjecturando Estou analisando a situação Eu estou olhando lá A Ana está vendo o marido oferecer sacrifício Outro oferecer sacrifício Talvez mulheres ali que estavam clamando Outras ali Ela acompanhando o Eu Cana Mas dentro dela ela começou a alimentar um outro espírito Ela começou a pensar diferente E dentro dela ela tomou uma decisão Esse ano vai ser diferente da minha vida Eu vou viver o que eu ainda não vivi Chega de depender da fé do Eu Cana Chega de viver chorando não comendo me abatendo com as provocações da Penina porque ela vivia a base de sentimentos Os sentimentos moviam ela não a fé Você vai dizer mas eu tenho meus sentimentos e tal Eu também tenho nós temos Mas nós precisamos colocar uma força danada e fazer a nossa fé prevalecer Porque senão você para na vida você para no tempo Sua vida para E nada anda Então eu penso que ela estava lá e ela pensou não, agora vai ser diferente não, chega Dentro dela deve ter mudado Sabe quando a pessoa começa a analisar talvez pensar sobre as coisas ver aquilo Não, do jeito que eu estou vivendo não dá mais Eu choro eu não como As provocações da Penina estão acabando comigo Eu não aguento mais essa humilhação Eu não aguento mais isso Só que eu também não estou fazendo nada Eu só choro Eu não como Eu me abato Eu acompanho o Eu Cana em tudo mas eu mesma não estou fazendo Eu estou Eu estou aqui no templo Eu estou junto com ele na adoração Eu estou junto com ele nos sacrifícios Mas eu mesma não estou fazendo por mim Porque a Bíblia não diz que ela estava adorando também e sacrificando Diz que o Eu Cana fazia isso Eu cansei de acompanhar de ser um acompanhante só Eu estou aqui mas meu espírito não está Ela deixou que o problema movesse ela Ela assumiu uma outra postura diante daquela situação Ela entrou no templo decidida a fazer tudo diferente na vida dela Você vê o que é uma decisão O que ela mais queria Ela queria um filho E ela decidiu dentro dela Ela não pediu opinião para o Eu Cana nem para sacerdote nem para ninguém Ela decidiu orar a Deus e oferecer a Deus aquilo que ela mais queria e que era um motivo o motivo de suas lágrimas de sua amargura de anos a fim Sabe quando uma pessoa parte por tudo ou nada é agora agora a minha vida vai mudar agora eu 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 assumo o controle da minha vida espiritual Ela não perguntou para o Eu Cana olha eu estou pensando em fazer um voto assim a Deus Eu estou pensando em fazer isso aqui com Deus Não, não perguntou isso para ninguém não Porque você vê que quando uma pessoa entende que tudo é individual o relacionamento de uma pessoa ela com Deus Ela com Deus Eu não vou pedir opinião para o fulano sobre algo que o Espírito Santo está colocando dentro do meu coração Ele colocou dentro do meu coração e não colocou dentro do coração do outro Esse é um grande problema Sabe por que tem gente que fracassa também muitas vezes? Talvez se a Ana fosse pedir opinião para alguém alguém pudesse impedi-la dizer olha toma cuidado não faça isso Mas você vê o que é quando o Espírito Santo coloca algo dentro de nós é dentro de nós O segredo de Deus é com os seus a Bíblia diz é com os que o temem Então eu creio que o Espírito Santo colocou aquilo dentro da Ana e a Ana não titubeou a Ana não vacilou ela queria uma mudança na vida dela e ela ofereceu o que ela mais queria você vê ela queria um filho e foi exatamente o filho que ela ofereceu a Deus porque ela queria uma mudança e ela sabia que estava na hora dela dela da Ana não depender mais dos sacrifícios do Eucana não depender mais das orações do Eucana estava na hora da Ana assumir uma responsabilidade a responsabilidade pela vida dela estava na hora dela ser responsável por suas emoções por sua vida por suas decisões por tudo ela não foi pedir opinião olha eu estou pensando isso não ela entrou decidida a mudar a vida dela ela foi falar com Deus ela e Deus ela não tinha nem força por um momento ela gemia porque faltava mas ela buscou e ela falou com Deus lembra de mim Senhor muda a minha vida aqui hoje eu estou amargurada eu estou eu não quero mais essa vida que eu estou levando muda a minha vida lembra de mim me dá um filho e eu vou entregá-lo ao Senhor ela não tinha um filho e o que ela pediu a Deus ela decidiu dar a Deus ou seja eu vou dedicar isso ao Senhor aquele comportamento de fé da Ana foi muito forte porque ela não ofereceu a casa ela não ofereceu o salário o primeiro salário do mês ela ofereceu o filho um filho que ela vinha desejando há anos um filho que ela queria muito e que não vinha e que ela nunca tinha parado para lutar ela espiritualmente pela aquela mudança e naquele ano ela decidiu que ela ia viver coisas novas e ela viveu naquele ano naquele dia naquele dia a vida da Ana mudou para sempre porque se você continuar lendo você vê que a oração que essa mulher faz no capítulo 2 é de uma mulher forte de uma mulher sábia não de uma mulher melancólica vítima da vida das lutas das guerras você encontra uma mulher não com autopiedade você encontra uma mulher forte você pode ler aqui o capítulo 2 da oração a oração de Ana é de uma mulher de visão e por muitos anos ela andou sem visão por muitos anos ela foi guiada por sentimentos até o dia que ela decidiu ser guiada pela fé e fé não tem a ver com sentimento fé é decisão de crer no impossível de romper barreiras de dar passos de fé que você nunca deu de agir naquilo que você nunca teve coragem antes de agir de arriscar como Ana arriscou arriscar em Deus não é arriscar no nada é arriscar em Deus aqui você encontra uma mulher com outro espírito que fala como uma mulher de visão ela podia ter terminado os dias dela sem visão sem frutos sem vitórias mas quando uma pessoa toma uma atitude de fé dali em diante ela pode mudar o rumo da vida dela completamente e ela mudou eu fico impressionada com isso como uma decisão na vida pode estragar com a sua vida para sempre como pode também acertar tudo na sua vida uma decisão só que acontece que a maioria das pessoas optam por tomar decisões fáceis quando elas são pressionadas elas buscam a saída mais fácil a Ana buscou a saída mais fácil por muito tempo chorar deitar chorar e não comer ah mas isso não é fácil não difícil era ela dar o primeiro filho dela para Deus isso é difícil se encostar no Eucana chorar lamentar lamber feridas é bem mais fácil se fazer de vítima do que tomar uma atitude radical mudanças não são eficazes se não forem radicais isso é para lembrar às vezes as pessoas dizem acham que eu sou radical não é questão de ser radical é porque a minha experiência de vida sabe que se você não corta uma coisa para valer se você não se posiciona para valer aquilo fica mais ou menos e mais ou menos não vai essa é a verdade ou você toma uma atitude radical na sua vida ou é para valer ou é mais ou menos mais ou menos você fica na corda bamba aquilo não muda é estar em cima do muro quando a gente toma uma decisão na vida e ela é para valer e ela quando ela é para valer ela é radical porque a atitude da Ana foi radical Senhor eu quero uma mudança na minha vida esse vai ser o último ano que eu vou chorar e não vou comer que eu vou depender da fé do Eucana me dá um filho lembra de mim e eu vou dar alô ao Senhor o primeiro filho dela ela disse eu vou dedicá-lo ao Senhor ele vai viver no templo ela fez aquele voto com Deus você vê que quando uma pessoa ela muda lá dentro tudo é mudança de espírito é uma coisa que eu falo muito isso para você a mudança de espírito é o que está dentro da gente quando muda lá dentro a sua reação aqui fora é diferente você vê que ela viveu uma experiência com o próprio sacerdote dentro do templo o sacerdote a chamou de embriagada por ela estar só gemendo e tal aquilo com o ar de quem estava ela se lançou em Deus lá e estava batida lutando para vencer e o sacerdote olhou para ela como uma embriagada você vê que a posição dela dentro do templo diante do sacerdote já foi uma posição de gente firme de gente que tinha um outro espírito talvez uma outra situação ela tinha desmoronado como ela já vinha desmoronando com as provocações da penina que nem era o sacerdote você vê que o sacerdote falou com ela abandona esse teu vinho ela falou senhor não me tenha como uma mulher vadia eu estou angustiada derramando o meu espírito no senhor ela falou eu estou aqui em busca de uma mudança na minha vida ele falou então vai em paz que o senhor conceda o que deseja o seu coração e ela disse eu espero que ele seja benevolente para comigo você vê que o espírito dela foi outro ela podia ter se desmoronado lá caído lá e aquilo não foi um problema para ela não afetou a vida dela porque quando uma pessoa deixa para de viver a base de sentimentos e ela passa a viver a base da fé o comportamento dela é diferente ela não é mais aquela pessoa dodói que se chateia com tudo que se abate com tudo tudo abate tudo eu vou parar tudo eu não quero saber também não volto mais aqui porque olha o que o sacerdote fez comigo olha o que o pastor fez comigo com o irmão com o obreiro ela tem uma outra postura a visão dela é outra ela tem maturidade ela tem um comportamento o comportamento dela quando muda o espírito o comportamento da pessoa muda completamente em relação a vida em relação as afrontas em relação aos problemas em relação a tudo por isso que a gente tem que trabalhar essa mudança lá dentro ela foi no outro dia adoraram o senhor foi pra casa e o senhor se lembrou dela e ela engravidou nunca mais a Ana voltou a viver as humilhações que ela viveu nunca mais a Penina parou de gerar filhos ela continuou gerando ela desmamou o Samuel levou para o templo e ele se tornou um dos homens mais incríveis da palavra de Deus o Samuel foi um homem surpreendente um homem usado por Deus um homem extraordinário o Samuel ela teve outros filhos a oração de Ana mostra uma mulher forte uma mulher de visão uma mulher que não estava ali apenas para ser a companhia do marido ou tinha apenas profissão de esposa e esposa melancólica você vê essa mulher fazendo história ela fez história ela podia ter terminado a vida dela como a estéreo a seca chorona melancólica humilhada e quando ela assumiu a responsabilidade pela vida dela pela vida espiritual dela ela construiu a sua própria história a decisão de dar o filho foi dela não foi do Eucana não foi do Eli não foi ninguém e ela não pediu opinião a ninguém para tomar aquela atitude de fé e dar aquele voto fazer aquele voto a Deus porque ali era uma mulher que estava se relacionando com Deus construindo depois de tantos anos de conhecendo a Deus etc ela naquele ano ela começou a construir um relacionamento com Deus ela começou ela a se relacionar com Deus e quando a Ana passou a se relacionar com Deus naturalmente que a fé dela era uma fé viva uma fé ativa e uma fé viva porque a fé não é viva se não tiver sacrifício e toda mudança da vida partiu desse sacrifício de dar o que ela mais queria que era o filho era a coisa mais importante para ela ela deu a Deus uma decisão dela com Deus e uma pessoa fraca não faz isso e se ela não tivesse mudado o espírito dela ela não tinha tido a força para fazer um voto sacrificial daquele mas quando ela ela decidiu você vê que é uma decisão chega de viver como eu estou vivendo chega assim eu não vou viver mais e eu acho isso maravilhoso porque todos nós temos aquele aquele momento pelo menos é a ideia infelizmente alguns levam uma vida inteira mas graças a Deus que muitos acordam chega não vou mais viver assim não acabou eu não quero mais ser assim algumas pessoas estão chorando por muitas coisas mas elas não tomaram a decisão ainda elas choram porque elas não gostam da casa delas mas elas não fazem nada para mudar aquela casa elas não gostam da aparência delas mas elas não fazem nada para mudar a aparência elas não gostam dos resultados que elas têm mas elas não fazem o que precisa talvez aí diz assim não mas eu faço isso ela também fazia chorava não comia e acompanhava o Eucana e reclamava então tem coisas que você faz você faz estou no templo estou fazendo isso estou acompanhando estou isso mas você você tomar aquela atitude diante de Deus e diante da vida porque ela ela tomou uma atitude diante de Deus e diante da vida ela não queria terminar daquele jeito certamente havia dentro dela uma vontade de mudar e ela não tinha parado para colocar a força para mudar porque quando a gente para e coloca a força necessária para mudar as coisas mudam porque depende de nós essa é a realidade a mudança da nossa vida depende totalmente de nós às vezes você acha que depende de Deus depende de nós depende primeiro de você aproximem-se de Deus e Deus vai se aproximar de você a mudança da sua vida depende de você de você tem um monte de coisas que são muito difíceis de serem feitas mas aí você tem que saber o que é que você quer para a sua vida eu sei o que eu quero você tem que ir descobrindo o que é que você quer e estabelecer aquilo eu penso chegou aquele ano eu sei o que eu quero eu quero um filho eu quero largar de ser humilhada eu não quero mais ser a pessoa que eu tenho sido então eu sei que eu preciso de uma atitude radical na minha vida viver mais ou menos não está funcionando não está funcionando não vai não adianta você entrar tudo que você for fazer na sua vida lembre-se disso se você fizer mais ou menos não vai funcionar não vai funcionar aí você tem que saber o que é que você quer e botar força naquilo e botar força eu já falei para você que quando eu estava lutando pela cura do Murilo na questão da epilepsia eu tinha dentro de mim você vai falar assim para mim mas é muito isso é radical eu sei que é mas era como estava dentro de mim ou Deus ia curar ou Deus ia levar mas eu não ia conviver com um filho doente eu tinha isso dentro de mim eu vou brigar até o último momento para o senhor curar porque o senhor vai curar ou o senhor pode levar porque eu não vou ver o que eu estou vivendo o resto da minha vida até porque eu já tinha conhecido pessoas epiléticas a vida que era uma desgraça que era e aquele sofrimento aquelas crises horrorosas e o que eu convivia com ele apesar de eu amá-lo desesperadamente que foi aquilo que me moveu foi ele para lutar na vida foi a motivação você vê que tinha muitas coisas ao redor da Ana mas a motivação para ela mudar foi o filho então aquilo me moveu e eu disse eu não vou aceitar nunca entrou na minha cabeça que eu tinha que me conformar com aquela situação eu não ia me conformar com ela isso estava decidido eu estava decidida eu não vou me conformar e eu sei que aquilo vinha de Deus eu sei que aquilo aquele espírito foi Deus que colocou em mim e eu abracei então eu não queria aquilo e eu não ia conviver com aquilo tanto é que eu lutei continuamente pelaquela situação e muitas muitas vozes contrárias vinham atrás de mim mas eu fui mais forte para resistir porque eu queria demais ver a cura dele eu queria vê-lo perfeito e eu lutei com toda a força da minha vida para vê-lo perfeito para vê-lo livre daqueles medicamentos violentos então quando você pega para valer e às vezes aquilo vem para te desanimar é uma crise que acontece é uma situação que vem para te mostrar o contrário e você tem que resistir você tem que resistir porque se você quer uma mudança você tem que resistir é exatamente isso tem um monte de coisas na vida da gente que ficam paradas que ficam paradas porque você você não quer partir para aquilo que vai funcionar você faz uma coisa você faz outra tem coisa que na vida é espiritual tem coisa que é uma atitude um funcionamento de vida mesmo de comportamento aí você tem que saber você tem que analisar cada área da sua vida e ver o que que é que está faltando de atitude aqui atitude espiritual uma mudança no seu comportamento tanto físico como espiritual a Ana precisava mudar várias coisas na vida dela a primeira coisa é se afastar ali do Elcana entrar sozinha no templo e ela 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 e Deus agora eu e o Senhor meu pai agora somos nós dois ela precisava oferecer o sacrifício dela ela precisava lutar ela precisava orar ela precisava tomar uma atitude na vida dela eu não vou mais ser a pessoa que eu tenho sido a chorona melancólica que vive a base de sentimentos a que se sente afrontada o tempo todo que se abate com tudo a que é a companhia do Elcana na adoração e nos sacrifícios eu quero ter minha própria vida com Deus eu quero ter o meu relacionamento com Deus a minha história com Deus independente do Elcana independente da Penina independente do Eli independente de qualquer coisa eu preciso ter a minha história com Deus e você vê que nós vimos aqui que o Elcana era um homem abençoado a Penina estava gerando os filhos e a Ana melancólica entregue ao seu problema seu problema não move você ele não move a Deus ele precisa mover você a tomar uma atitude ele precisa mover você a tomar uma atitude exatamente isso se as coisas não movem você a tomar uma atitude então elas ainda não são tão importantes como você diz que são você não quer tanto isso como você diz que quer eu quero tanto isso tanto isso tanto isso mas o que é que eu estou fazendo realmente pela mudança disso se o problema não move você ele não move a Deus quando o problema realmente moveu a Ana depois de tantos anos ele moveu a mão de Deus naquele dia naquele ano e nunca mais essa mulher voltou a ser a Ana de antes porque ali ela tomou uma decisão que ela não queria terminar como aquela pessoa que ela vinha sendo há tanto tempo amém coloque-se em pé por gentileza pegue o seu projeto coloque no seu coração ligue o seu pensamento no céu primeiramente ligue o seu pensamento no céu fale com Deus aí você sabe o que é que você recebeu você o que o Espírito Santo falou com você a direção que o Espírito Santo lhe deu que você entende que ele fala com você está nas suas mãos a vitória da Ana estava nas mãos dela quando ela assumiu o controle as coisas aconteceram aliás naquele dia e nunca mais ela voltou a viver a vida que ela vivia você vê o que é o poder de uma decisão você pode mudar a sua história o rumo da sua vida ela mudou o rumo da vida dela nós podemos mudar o rumo da nossa vida e eu eu vejo isso como maravilhoso porque eu sei várias vezes na minha vida eu mudei o rumo da minha vida eu estava caminhando chegou a hora de tomar uma decisão radical outra hora de tomar uma decisão radical ou em outro momento outra decisão porque na nossa caminhada não é só uma vez que você vai ter que tomar uma decisão radical são várias vezes situações que nós vamos nos encontrar que nós vamos precisar tomar decisões radicais decisões que realmente vão trazer mudança para a gente falem com o Espírito Santo Minha alma Pois quem insiste e semeia, ainda que chorando, voltará trazendo consigo, seus molhos cantando. Semeando com lágrimas, correu nos olhos, sem descansar as mãos, semeando com lágrimas. Os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Semeando com lágrimas, correu nos olhos, sem descansar as mãos. Semeando com lágrimas, os que semeiam com lágrimas. Com alegria colherão. Como um deserto, minha alma está. Muitas razões para desistir. Que vontade de chorar. Mas eu sei, não devo descansar as mãos. Pois quem insiste e semeia, ainda que chorando, voltará trazendo consigo, seus molhos cantando. Semeando com lágrimas, com alegria colherão. Semeando com os olhos, sem descansar as mãos. A Ana estava com o rio nos olhos, mas quando ela decidiu, eu não vou descansar as minhas mãos. Os que semeiam com lágrimas, com alegria colherão. Eu não vou mais esperar que Deus mude a minha vida. Porque eu me sinto mal diante da vida. Porque eu me sinto uma vítima. Porque eu fui privada de viver algumas coisas. Eu não vou mais. Eu não vou deixar isso acontecer comigo. Eu vou me posicionar. Quando ela se posicionou, as coisas mudaram na vida dela. E isso é incrível. Isso é tudo, tudo, tudo. Imagine tudo. Quando a gente se posiciona. Aquilo que o Espírito Santo coloca dentro de você. E você decide fazer. Ainda que chorando. Tem um comportamento diferente diante do problema. As coisas são mudadas. Seus molhos cantam. Completamente. Quando você deixa a situação. Você dá condições para ela mover a sua fé. Quando uma situação move a sua fé. Te leva a se posicionar diferente. Sem descansar as mãos. Sem dúvida nenhuma os milagres são materializados. Eu creio que você entende perfeitamente. É uma palavra muito boa, muito forte. Que nos orienta, clareia o nosso entendimento. E nos dá N possibilidades de avanço. Porque aí cada um. Aqui olhando para si. Entende o que o Espírito Santo fala. O que ele requer. E você assume. Aquela postura. Como ela assumiu. E as coisas são mudadas. Aleluia. Veja o seu Espírito mudado. Para passar as mãos. Naquele ano. Ela mudou a história de vida dela. Lágrima. E já fazia muito tempo. Que ela vinha na mesma. Patinando no mesmo problema. Na mesma situação. Naquele ano. Ela mudou. Porque ela entendeu. Que a vitória dela. Não vinha. Não ia vim da mão do Eucana. A Penina. Não ia facilitar para ela. Não ia vim. Nem da mão do Euli. Que era o sacerdote. O pastor. Ia vim da mão de Deus. Quando ela. Cresce nisso. Ela precisava crer. E quando ela. Creu. E ela. Tomou as decisões dela. O rumo da vida dela. Mudou. Dentro daquele. Templo. Em lágrimas. Fazendo aquele voto. Sacrificial. Ela mudou o rumo. Da vida dela. Para sempre. Obrigada Jesus. Porque o Senhor realmente. Nos ensina. Como agir na vida. Obrigada. Espírito Santo. Eu te glorifico. Por essa palavra. Por essa direção. Porque o Senhor. Está nos ensinando. Exatamente. O que fazer na vida. Essa visão. Que o Senhor nos dá. Não há como dar errado. Mas quando nós nos posicionamos. Nós somos imensamente honrados. Muito obrigada por tudo Jesus. Nós te adoramos. Eu sei que você sabe. O que fazer. Eu creio que o Espírito Santo. Te conduziu muito bem. Então levante o seu propósito. Agora ao céu. E com a mesma. Força da Ana. Em mudar de vida. Fale com Deus. Ela fez um voto a Deus. Ela deixou de viver. A base de sentimentos. A dor dos sentimentos. Não a movia mais. Ela decidiu andar pela fé. Ela tomou uma atitude radical. Ela se posicionou. De forma totalmente diferente. E a vida dela mudou naquele dia. Porque quando ela chegou. Deus se lembrou dela. Ela engravidou. No ano seguinte. Ela já não era mais a estéreo. E passou a ser a mãe. De um dos homens mais incríveis. Que pisou nesta terra. Deus não deu a ela só um filho. Deus deu a ela um Samuel. Que é mais. Porque tem filho que vem. E dá desgosto. Mas o Samuel. Não só apenas. Deu muito gosto. E honra a Ana. Como fez diferença. Como fez diferença. No seu tempo. E faz até os dias de hoje. Quando nós pregamos. Sobre a história de Samuel. Foi um homem. Extraordinário. Nas mãos de Deus. Então Deus fez uma obra. Na vida da Ana. Que é inacreditável. E aquela obra. Foi realizada. Na vida de uma mulher. Que por muitos anos. Viveu a base de sentimentos. Dominada pela dor. Dos sentimentos. Até que ela decidiu. Que ela ia andar por fé. E quando ela passou. Andar por fé. A vida dela mudou. E ela viveu. O que ela nunca tinha vivido. E é isso que Deus. Está falando para você. Você tem tudo para viver. Em 2014. O que você até hoje. Não viveu. Ana não tinha vivido. Aquela experiência ainda. Mas naquele ano. Ela viveu. E eu creio. Que é isso que Deus. Está dizendo para você. Tem experiência. Que você ainda não viveu. Mas nesse ano. Você pode viver. Nesse ano. Você pode viver. É o que você nunca viveu. E isso depende. Da sua fé. Do seu comportamento. De fé. Com seu projeto. E aqui. Mostre isso a Deus. Com muita força. E Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Deus vai se manifestar. Na sua vida. Com poder. Eu creio. Que Deus vai dar uma mudança. Uma. As coisas vão. Vão virar completamente. Na sua vida. Se você entender. Essa palavra. A mensagem. De hoje. Para o seu coração. Você não vai. Tornar. Viver da mesma forma. Até porque. O seu espírito. Muda hoje. Se você crer. E naturalmente. Que os seus resultados. Mudam também. Passando o teu sangue. Sobre o teu povo. Meu Deus. Queima o teu povo. Do alto da cabeça. A planta dos pés. Vai passando. Do teu sangue. Sobre cada vida. Que hoje. Vai mudando. A história de vida. De cada um. Agora. Meu Deus. Vai materializando o Senhor. Na vida dessa pessoa. As mudanças. Que ela precisa. Ajuda ela. Se comportar. Se comportar. Como o Senhor espera. Ajuda ela. Se posicionar. Como o Senhor espera. Meu Deus. Entre em ação. Na vida dessa pessoa. Vem agir. Na vida dela. Com poder. Agora. Agora. Meu Deus. Cada um. Que aqui está. Tem uma necessidade. Tem uma questão. Que está apresentando. Ao Senhor. E todas as coisas. São possíveis. Deus de Israel. Não há nada. Que o Senhor. Não possa. Fazer. E não possa mudar. O Senhor. Mudou completamente. A história. De vida. Da Ana. Quando ela. Mudou. O seu comportamento. E assumiu. Uma postura. De fé. Passa. Do teu sangue. Sobre cada um. Jesus. Vai levantando. O seu povo. Com poder. Agora. Meu Deus. Que o espírito. Que a visão. Mude. Que o comportamento. De fé. Dessa pessoa. Seja completamente. Diferente. A partir de hoje. Meu Deus. Aja na vida. Dessa pessoa. Eu te peço. Agora. Para a glória. Do teu nome. Entre em ação. Nesse momento. Na vida dela. Dela. Eu repreendo. Em nome. De Jesus Cristo. Toda a força. Do inferno. Que amarra. O crescimento dela. Que rouba. A visão. E o espírito dela. Eu ordeno. Que saia agora. E que a mente dela. Seja aberta. A visão dela. Seja ampliada. Que ela seja abençoada. E que os sonhos. E projetos dela. Sejam materializados. Que ela se comporte. De maneira. Diferente. A partir desse momento. Deus. Israel. Aja na vida. Dessa pessoa. Agora. Com poder. Eu peço. Uma mudança. Para a glória. Do teu nome. Uma mudança. De fé. Uma mudança. De espírito. Uma mudança. De comportamento. De posicionamento. Na vida. Meu Deus. Que as coisas. Mudem. Dentro dela. E que ela. Passe a agir. De uma forma. Completamente. Diferente. Para a glória. Do teu nome. Haja na vida dela. Jesus. Haja na família. Haja no trabalho. No financeiro. Na saúde. Dela. Deus. Israel. Eu peço. Uma mudança. Para a glória. Do teu nome. Nesse último. Jejum. Do propósito. Dos meus projetos. De conquistas. Para 2014. 14. Eu peço. Milagre. Dessa pessoa. Eu peço. Uma transformação. Na vida dela. Eu peço. Meu Deus. Muda. A vida. Dessa pessoa. Para a glória. Do teu nome. Senhor. Muda. Fala isso. Com Deus. Essa oração. Tem que ser sua. As coisas. Precisam acontecer. Dentro. De você. Elas. Precisam. Mudar. Dentro. De você. Fala. Com Deus. Jesus. Eu entendo. Eu entendo. O que o Senhor. Falou. Aqui. Se o problema. Não mover. Não me mover. Como vai mover. O Senhor. Se o problema. Não me move. A fazer. O que eu devo fazer. Como vai mover. O Senhor. Se o senhor. Quando a gente. Quer realmente uma coisa. A gente luta. Por aquilo. Essa é a verdade. Quando a gente quer. Uma coisa. Mudada na vida da gente. A gente. Chega. Não vou fazer mais sacrifício todo. Eu acompanho o Eucana. Eu acompanho ele adorando. Eu acompanho ele sacrificando. Eu acompanho ele no templo. Eu estou junto em tudo Só que eu mesma não tenho praticado a fé por mim Eu faço todos os anos a mesma coisa E nada está mudando, tem que ter alguma coisa errada Eu adoro isso Quando a pessoa para e diz assim Peraí, chega de procurar fora Eu vou procurar dentro de mim E coloca força E quando a pessoa coloca força na mudança da vida dela Quando a pessoa coloca força Para a vida dela mudar, a vida dela muda mesmo Você vê que ela nem estava grávida ainda O espírito dela já era outro, a Bíblia diz Ela não tinha vivido o milagre ainda Ele não tinha sido materializado Mas pela fé dela, aquilo tinha mudado Quando o espírito dela mudou A história de vida dela mudou Dê lugar à mudança do seu espírito Sabe, a maneira dela olhar para a vida foi diferente A reação dela em relação ao Eli foi diferente O comportamento dela foi diferente dali em diante E naturalmente que os resultados foram diferentes Em nome de Jesus Deixa essa palavra entrar E mover o seu espírito grandemente Não tem como dar errado A gente vive a glória de Deus Aleluia O problema tem que mover você espiritualmente Estenda as tuas mãos para a direção onde você precisa de vitória E dê a ordem lá Senhor, rua tal, número tal, bairro tal, fulano, chicrano, beltrano, situação tal Haja agora Haja agora, Senhor Haja em favor da minha vida Haja agora nessa questão Haja, Senhor Haja, eu não vou depender disso ou daquilo Eu vou depender do Senhor Eu dependo do Senhor Eu dependo do Senhor Eu não vou ficar culpando a vida Ou pessoas Por que que a minha vida não foi? Por que que isso aconteceu comigo? Por que? Por que isso? Não Eu vou lutar Então haja na minha vida, meu Deus Haja na minha vida, Senhor Haja na minha vida Em nome de Jesus Haja na minha vida Haja na minha vida Naquela situação Eu determino uma mudança A situação mudada, revertida e transformada Para a glória do teu nome Eu determino uma mudança total, radical Acontecendo agora em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância Ó Deus de Israel, neste momento, Senhor Estamos juntos nesta fé Neste espírito de vitória E eu quero concordar com todas as orações que foram feitas Estão sendo feitas e ainda serão Durante todo este dia Eu as ligo aqui na terra Todas essas orações e mudanças Para que elas sejam ligadas no céu Eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu E desligo toda a situação contrária Toda a situação problemática Tudo que vinha sendo um tropeço na vida dessa pessoa Eu desligo aqui na terra para que sejam desligadas no céu E eu abençoo a vida de cada pessoa Concordando com as vitórias, com os milagres, com as soluções Com as mudanças para a glória do teu nome Em o nome do Senhor Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Volte a sua mão para o seu coração por um momento E deixa eu lhe dizer uma coisa Tem uma coisa que nós precisamos aprender depressa Nesta vida Na nossa vida com Deus Se nós quisermos Ter uma vida muito abençoada Não passe a sua vida Aqui tem alguém que já teve momentos de viver assim E Às vezes parece Parecer tudo tão pesado Eu tive momentos na minha vida De Começar a cair nessa armadilha Eu tinha que cuidar de tudo E por que não Que isso acontece comigo Se eu tivesse tido Um pai mais presente Se eu tivesse Tido isso Se eu tivesse aquilo Eu tenho que cuidar de um Eu tenho que cuidar do outro Por que que eu sofri isso Por que que eu sofri aquilo Por que que aquilo Por que que isso tinha que ter acontecido comigo Eu penso que muitas vezes a Ana dizia isso Por que que a Penina gera filhos e eu não gero Por que que eu sou humilhada dessa maneira Por que isso Por que E com aquele espírito Ela não saiu do lugar Por que que aconteceu isso na minha vida sentimental Por que que aconteceu na minha vida Na minha saúde Por que que tinha que ser logo com meu filho Por que que tinha Eu lembro Deu Por exemplo Com um filho doente E ver as outras crianças Sobrinhos Tão saudáveis E as pessoas Não buscavam a Deus E eu buscando a Deus E deu Quase cair Nessa armadilha De ter momentos De me sentir abatida E dizer por que Por que que o meu filho Eu vivo Eu busco a Deus E por que que o meu filho é doente E o filho do ímpio é saudável Por que que na minha vida aconteceu isso E na vida do outro Parece que o outro é feliz E parece que eu estou assim Por que é aquilo Isso são armadilhas Não faça isso com a sua vida Supere as coisas Supere assumindo uma posição firme Isso não tira a gente do lugar Entendeu o que eu estou dizendo Não tira Você não sai do lugar Porque Deus não vai te dar vitória Porque você está dizendo Por que que só o meu Por que que o meu filho Que é doente O filho do ímpio não é Por que que eu tinha que passar Por essa situação Por que que ninguém cuida de mim Senhor Eu tenho que cuidar de todo mundo Eu me lembro de uma época Que eu estava tão chateada De eu dizer isso Por que que eu tenho que cuidar De todo mundo Ninguém cuida de mim E eu é que tenho que estar forte Eu é que tenho que aguentar E eu lembro muito bem Do Espírito Santo Colocar dentro de mim Que era melhor dar Do que receber E digo fraco Eu sou forte Cleão Há momentos que a gente espera Que Deus vai mandar Aquela palavra Que que alivie um pouco Que passa a mão na cabeça da gente E Deus vem e diz É esse o Espírito Você está tendo para dar Força Coragem Alegria Ajudar nisso Naquilo Então é melhor Se sinta abençoada por isso Se tantas coisas aconteceram Com você E você Tem vencido Então se sinta abençoada Então não adianta Enquanto a Ana viveu Com o Espírito baixo Abatido Melancólico Se colocou como vítima Ela se via uma vítima da vida Vítima da penina Vítima das circunstâncias Vítima da esterilidade Talvez Deus estava sendo injusto com ela Até que ela mudou Aquela postura E quando ela mudou A vida dela mudou Quando ela saiu dali A Bíblia diz que Após responder ao Eli O Espírito dela já era outro Ela já reagiu diferente Porque dentro dela Havia mudado Ela começou a ver a vida De uma outra maneira E é por isso Que ela conseguiu chegar Onde chegou E ser abençoada Como foi Passou a viver pela fé E não pelos sentimentos Em nome de Jesus E não pelos sentimentos